Teremos simplesmente testemunhar a apresentação do manifesto, mas nada, é um crime, é um crime. Estamos a cometer alguma coisa, mas nada, só testemunhar, vamos ficar aqui na parede, acompanhar, mas nada, depois dali, mas nada. Tem alguns pastores que nos procuraram também, que foram enganados, foram enganados pelos rebeldes. Cadê o... qual o seu nome? Mango. Como é que foi, Mango? Você assinou uma lista, seu nome apareceu lá na lista. Você assinou por que essa lista? Realmente, não tem explicação. Porque assinei, se havia algum interesse, não tem explicação. Você não sabia? Não sabia não, bicho. Quer dizer, seu nome, você chegaram com o papel, assina aí o papel, alguém que você julgava que podia confiar, não é isso? E aí você confiou e assinou. E assinei. E agora? Agora quero dizer, a quem me vê, eu sou a Universal. O que... a assinatura que nós fizemos, o que eu fiz, já não está a ser validada, porque eu sou a Universal. Você também assinou? Sim, senhor. Eu assinei na Telsa Fera, me deram a lista e assinei. Sabia o que estava assinando? Não, não. Só te deram a lista? Sim, me deram a lista e assinei. E agora? Eu sou a Universal. Tá certo. Quem mais assinou? Você assinou? Sim, bicho. Eu também assinei. Nos foi apresentada a lista, não tivemos nenhuma informação. Não, não explicaram para que era, para que objetivo, apenas apresentaram a lista. Então, como já tinha a assinatura de alguns pastores, julguei ser uma coisa simples e assinei. Mas, eu, a minha família, devem estar a me assistir agora. E todas as pessoas que me conhecem, os pastores com quem eu trabalhei, sabem que eu sou a Universal. E nunca deixarei de ser. Amém.